E aí, galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, hoje eu vou fazer aqui o meu primeiro rolê com o novo jet ski. Mano, eu tô empolgado, rapaziada, eu tô empolgado, porque, mano, ó... Jet skizão, véi. Novinho... Ai, dá até um negócio. Vou puxar isso aqui, ó. Ó, ó, essa... Ah, cara, isso aqui é meio que terapêutico, não é não? Rasgar esses plásticos aqui, rapaziada? Olha aí. Tinino o negócio, novinho. E hoje eu vou fazer o primeiro rolê com ele. Primeiro rolê do jet do canal, o GTI-130. Mano, e eu ainda não sei nem mexer direito nele. Eu ainda não sei nem como que funciona. Eu sei que é assim, a gente vai aprender na prática, tá ligado? Vai aprender na prática. Tô saindo aqui de casa agora, vou ali no lago da cidade, que é o lago Igapó. E vamos fazer o primeiro rolê com ele. Será que a gente vai se sair bem? Será que vai dar tudo certo? Mano, vamos descobrir. Eu sei que, ó, vamos sair aqui de casa agora. Partiu pro primeiro rolê, a nossa nave nova. Deixa o likeão aí, se inscreve no canal, que ajuda a gente bastante. Bom, não tem nem o que falar, tô muito feliz, mano. Falei pra vocês no vídeo anterior. E bora acelerar então, ué. Bora acelerar, porque hoje a gente vai inaugurar esse negócio. Só vamos, rapaziada. Só vamos, hein. Ó o Neira, tá como? Jet do que é maior do que o Uno, rapaziada. Tá pega, mano. Cê é louco. Ai, 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 ai. Bom, vamos sair daqui de casa e partiu. Nosso primeiro rolê. Vamos ver como que vai ser. Baseada, ó. Trouxe até aqui. Leguei o trem. Mano. Não sei se dá pra ouvir muito bem o ronco dele. Acho que a gente tem que deixar esse aqui solcando. O que cês acham? Cês acham que vai serrar esse daqui? Ó, gente boa, hein. Cara, quando quer se aparecer, eu vou te contar. Ai, ai. Cara, quando quer se aparecer, rapaziada. Ó, ó. Como que vamos? É o sol, mano. É o sol contra aqui. Eu não sei se vai atrapalhar a ver. Vai, né? Vai atrapalhar a ver mais, né, rapaziada. Ó, vamos virar aqui, ó. Vamos virar aqui, ó. Ai, cara, mano. O bichão corre, hein, véi. O bichão corre, rapaziada. Que água voando, mano. Tá pega, tio. Tá pega, mano. Primeiro rolê com o bichão. O bichão corre, demais. O bichão corre, rapaziada. O que que, mano? Então, trouxe uma borrinha pra gopro e ela nasceu a travinha, mano. Eu ia até olhar ali pra ver se a água pegou nele, né? Molhou. Ai, caramba, mano. Você é louco, ó. Vamos atravessar aqui o lago. Ah, moleque. Ó o pessoal fazendo um yoga ali. Sei lá o que é yoga aquilo ali. Vamos ver, vamos ver. O que será que é aquilo ali que eles estão fazendo? Não sei. Ai, deu vontade de se alongar aqui também, hein. Primeiro rolêzão de jet. A gente tá precisando chamar umas amigas minhas pra andar aqui. Pra arrumar um lugar, mano. O barco, eu acho, mano, porque esse lago aqui de Londrina é muito sujo, mano. Tipo, ó. Tem uns lixos boiando, tá ligado? Vamos, 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 ó. Ai, caramba. Mano, eu medo você que soltar, velho. Vou pro sair com o ano. Sai com o ano é 3 motos por pau. Ó, ali, meu amigo. Ah, moleque. Dá, perdoe. Corre, rapaziada. Você é louco, mano. O negócio é de bola, mano. O negócio é de bola, mano. Dá, perdoe. Dá, perdoe. Meu puta, pega-te. Ai, mano, céu, faz uma onda, velho. Caralho, ó. Tá tendo um evento, mano. É um bagulho de chingrasco, tá ligado? Só não tô vendo o cheiro de carne. Não sei se nós só sentimos o cheiro de carne enquanto tá com fome. Ai, ai, ai. Tá pra penetrar ali, não, mano? Tá de penetra ali? Ó, o Sonsão tá comendo. Tá vendo o cheiro de carne. Ah, agora eu senti. Deixa o Mike Fast test com um monte de gente sentada. Invadir, vão invadir? Dá pra invadir por aqui, rapaziada? Invadir por aqui? Aham. Bailão, hein? Bailão, hein, tio? E hoje é noite. Oh, não, moleque? Tiozão ali dançando forra com a véia. Alegria. Agora, pelo menos, nós sai dessa... Do sol, mano. Olha essa casa aqui, velho. Que brisa, tio. Caramba, mano. Isso aqui é uma mansão, mano. Aqui é uma mansão, ó. É louco, hein? Ó o que eu falei, rapaziada. Ó, lixo boiando água. O lado do Londrina é muito sujo, mano. Apoiando ali uma garrafinha. Nossa, que casa louca, mano. Aí. Chave, hein, pai? Chave, hein? Tá, pega. Isso aqui tem o quê? 70 quartos? Parece um hotel, mano. Nossa, hein, mano? Moleque! Estamos de gente, caramba! Aí. Mano, bagulho boa, velho. O bagulho boa, tio. O bagulho boa, cuzão. Mano, o bagulho joga água, hein? Cê tá doido! Cê tá doido, filho. Se dá pra dar um cabaneiro de pau aqui, ver o medo aqui, cai a GoPro. Cai a GoPro, ferrou, mano. Vou de juízo, hein? Melhor não, hein? O que é isso aqui, mano? O que é esse bagulho, mano? Isso aqui parece que tá amarrado, mano. O que será que significa isso aqui, jacaré? Mano, não faço ideia, hein? Ai, caramba, mano. Eu acho que o rolê massa mesmo vai ser tipo na praia, né, rapaziada? Na praia, o rolêzão vai ser pancada. É. Ó. Vai ter marcha? Vai ter marcha. Bastante gente aqui na água, mano. Jacarézão ali andando. Criança. Olé! Olé! Ih! A pega! Mano, e tem aqui, ó. Modo esporte. E o modo eco. Não sei o que que muda, ó. Modo eco deve ser mais econômico, né? Tem o eco, lá, esportão. Tem esses dois modos, mano. Aqui, ó, se eu não me engano, ó. Se ajusta pra ele, tipo, dar um grau, alguma coisa assim. Acho que é nesse. Aqui, ó. Nesse subinho aqui, ele vai dar uma levantada. Tá figa, mano. Olha, mas ele é muito grande ali atrás, rapaziada. E o bagulho é grande, hein, tio? Ah, figa, mano. Ó, vamos descer. Descer aqui é no grau, eu acho, né? Descer ele dá o grau. É, mas o chão é bruto, ó. E o cara trepensou aqui, rapaziada. Que da hora, mano. É louco. Grabo demais, mano. Grabo demais, mano. Sia do GTI 130. É nosso, hein? Ai, caramba. Mas não sei nem como expressar aqui pra vocês, né? Sim, tô muito feliz. Muito feliz. Ih, ah, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. Vai pra praia, hein? Vai dar uma bolha na praia, o chefe de cima. Boa, água tá do lado. Primeiro modelo, ó. Nossa. Bela. Bala demais, mano. Bala demais. Gravando. Gravando, ó. Essas ondas aqui parecem que eu mesmo fiz, né? Ah, viu? Dou pra cuidar pra não cair. Se eu cair, a câmera vai pro pau. Não perco a GoPro. Virou oito. Ó, vamos ali na beira do lago ali, ó. Na beira do lago, nós já tá, né? Vamos ali nas cataratas do lago, me convina. Mano, esse lago aqui tem história, hein, tio? Ó, tôzinho, né? Já fez aqui. Vocês viram que as pessoas podem fazer umas trollagens aqui, ó. Altas pessoas. Bastante mina, mano. Na beira do lago. Às vezes é só chegar e chamar, mano. Já passa um teste aqui, velho? O que vocês acham, hein? O que vocês acham? Me diz aí. Manda aí pra mim nos comentários. O amor está no ar. O moleque pegou no bumbum da garota ali. Vai, mano. Ah, lixo, ó. Lixo pra todo lado, velho. Ah, não. Marmita. Ai, carambão. Falei que aí. Você é louco. Nossa, mano. Olha aqui. Quanta sujeira. Caraca, mano. Gente, vai descer podre daqui daqui a pouco, mano. O negócio vai descer podre. Descer na podridão. Descer podre. Aí, o moleque acelerando pesado. Olha aqui, ó. Aqui, rapaziada. O pessoal que desce ali, ó. Fica ali onde que cai a água, tá ligado? Por isso que aqui é a catarata do Igapó. Justamente por causa disso. Eita, pega, mano. Tem um bilho bem aqui. Saia. Bichão. Deu, hein. Mas dá pra chegar na virada ali. Às vezes posso chegar muito perto. Vai que eu afundo o jet ski aqui, né. Aí, ó. Você é doido, hein. Eu diria um dia, né. Eu ia ter um jet ski, mano. Mano, muito feliz aí. Muito feliz mesmo. E assim, preciso aprender a mexer nele ainda. Confesso pra vocês que eu não sei de nada aqui. Não entendo nada dele ainda. Então, tipo, eu tenho que pegar umas morais. Não sei, ó. Como que mexe nisso aqui, ó. Tá ligado? Eu não faço ideia, mano. Não faço ideia. Settings. O que é que tem aqui no settings? É, eu sei, tio. É, link. O que é isso, mano? Ah, deixa o relógio aí, ó. Ué. Agora já fica aparecendo? Bom, bom também. Que eu não sei nem que hora que é. Não sei nem que hora que é aqui no bagulho, mano. Só isso aí, ó. Só dá ali. Cadê o Neira? O Neira é a pérola aí, mano. Do jet ski. Agora o Neira de escada carregando em jetzão. Chave demais, hein. Chave demais. Bom, fazendo isso aqui. Vamos tomar um rolezinho? Vamos, né? Vamos tomar um rolezinho. Aquela suada. Ah, moleque doido. Só vamos. Só vamos. Daqui não vai lá pra casa. Nossa, não é. Olha lá. Tá mais banco? Mano, mexeu com o coração aqui já. Ó nós aí, fazendo cagado. Tá dando uma segurada. O que que eu mexer aqui, gente? Já em seu formato sem querer aqui, velho. Mas se eu for melhorar que eu deixar alguém na volta, hein. A pessoa não corre. Tá demorando pra pegar uma cidade. Eu não sei por quê. É uma procuração. Tô quase indo fazer uma yoga ali, hein. Tem mulher ali, ó. Tô quase. Ai, ai. Bom, vamos voltar? Vamos, né? Vamos. E, ó. O bilhazão tá lindo. Daqui a pouco só vai embora. E vamos ver qual que vai ser o rolê que nós vai fazer com esse jet aqui ao longo dos dias aí. Vocês vão acompanhando. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, mano. Tô bem feliz. Curtir aqui. Nossa. Mais nova conquista, mano. Um jetzão. GTI 130. Isso é nosso, hein. Rapaziada. Jet ski inaugurado com sucesso. Mano, ainda tô aprendendo como funciona tudo ali. Tipo, eu ainda tô perdido. Eu sei que ele tem até piloto automático, mas eu ainda não sei nem como que usa. Eu vou aprender a mexer tudo certinho ali. Afinal, agora esse aqui, eu vou ter tempo pra isso. A gente vai aprendendo aos poucos. Deixa aí nos comentários se tem alguma coisa que você quer deixar aqui, ó. Pra gente aprender e quem sabe não tá agregando aqui pro nosso novo jet ski. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.